E ai pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais vídeo aqui no Ação Imediata. Não esquece de deixar o like, deixe um comentário aí embaixo, ative as notificações e também siga a gente lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui no canal. E hoje nós vamos reagir ao que meu amor? Então, hoje a gente vai reagir a Lali e Anitta cantando ao vivo. Uma vai cantar música da outra, parece. Vai ser downtown e 100 grados. Não sei o meu espanhol, não sei se é 100, mas eu acho que é 100 grados. Mas de qualquer forma é isso, a gente vai fazer a reação e a gente espera que vocês gostem. A gente já falou demais aqui, a gente fala mais ao decorrer desse vídeo. Então, bora reagir! É interessante ver a Lali cantando. A Lali, ela parece que ela é mesmo, né? Ou você acha que ela está na região do soprano? Eu acho que ela é, eu não lembro direito o que a gente falou no outro react que a gente fez. Ela é com a Pabllo. Mas ela me parece, agora nessa música está parecendo só como o mesmo. Porém, o mesmo mais para a região aguda, né? Não tanto para o dramático. Às vezes isso confunde um pouco, pessoal. Dependendo da técnica e do recurso que o cantor estiver utilizando. Às vezes a pessoa pode ter uma região média da voz, mas tende a ir para o mais agudo ou para o mais grave. Ou até utilizar, por exemplo, uma voz de peito que faz a voz ficar mais assim. Isso acaba confundindo realmente pouco. A gente teria que ouvir muitas músicas. Os artistas tem uma extensão vocal muito boa e ele pode fazer uso de uma coisa aqui e outra região ali. Então isso acaba confundindo. Perfeito. Gente, olha, eu vou fazer uma observação rápida aqui. Vocês depois assistem a versão original desse vídeo. Mas eu estou tendo a impressão de que está tendo mais de uma voz aí. Eu não sei se é a impressão minha. Não sei se tem alguma base por trás. Mas eu estou me suando dessa maneira. E para você? Eu vou prestar mais atenção nisso. Não sei se é a impressão minha, pessoal. Eu vou prestar mais atenção nisso. E para você a gente tem uma alguma vez que está tendo mais de uma voz. Eu vou prestar mais atenção nisso. Eu vou prestar mais atenção nisso. Agora você já viu que a voz da Lale ficou bem mais próxima do que da Anitta? Nessa parte que ela abriu mais para cantar. Como assim? Quer ver? Eu vou voltar um pouco. Tente prestar atenção nisso. Eu vou voltar um pouco aqui. Repare a Lala e a Anitta. Pode ser então que a Lali seja soprano. E está utilizando um outro recurso, uma outra técnica para cantar. Porque eu senti que a voz da Lali ficou muito próxima da Anitta. Eu também senti. Mas ela pode também ser mesmo e estar na região aguda. Porque é uma boa mesmo. Geralmente consegue tanto para o agudo quanto para o grave. Então eu não sei se é o caso dela. Mas eu também achei que ficou muito junto. Mais compatível. Nem tem muito contraste vocal. Isso. Não é uma diferença muito grande junto para o vocal. É. Legal que a Lali agita para caramba, né? Pô, agita muito. Estamos lembrando até a Paco que agita aqui também. Verdade. A Anitta cantou muito Downtown. Então não surpreende que ela esteja em algum país Latino, de língua espanhola, cantando essa música. Porque ela trabalhou bastante essa música lá fora, né? É. Então não surpreende ela aparecer cantando essa música. Mas é interessante ver a forma como cada um é representado, né? Tipo, a voz da Lali, ela puxa... Uma voz mais meiga, um timbre doce. E a Anitta não. Eu já vejo que ela vai bem mais para o lado sensual. Você vê que no timbre dela não tem essa pegada meio suave, né? Apesar que ela tem a voz suave, mas ela não passa isso no timbre dela. Tem algumas músicas que ela até passa isso, tipo aquela do Silva, que a gente reagiu. Mas geralmente, pelo que eu já ouvi, é sempre puxada muito para o foco sensual, né? Sim, eu também tenho essa impressão também. Eu também tenho essa impressão também. Eu também tenho essa impressão também. Mas agora entre as duas, entre o comportamento das duas no palco, Me chama muita atenção a diferença de como cada uma faz a sua performance. A Lali, ela parece ser muito mais desinibida, vamos dizer assim, mais solta do que a Anitta, né? A Anitta é uma coisa mais contida. A Lali chuta ali, anima o pessoal e ela é o Cacima, né? Eu acho isso legal porque é uma troca de energia, né? A Anitta, não estou falando que a Anitta não troca essa energia com o público, né? Porque cada artista tem uma maneira de fazer isso. Eu não sei se é justamente pelo fato da Anitta ser mais por essa coisa sensual, né? Ela tem que ir mais, sabe, sensualizando. Sim, ela tem que ir mais explorar esse lado também. Sim, ela tem que ir mais explorar esse lado também. Mas é interessante que nessa música fica nítida a questão nasal que a Anitta tem na voz. Que a Lali, eu não ouço isso na voz dela. É verdade. Então como elas estão cantando juntos, acaba ficando muito nítida a voz da Anitta tem. A impressão que me dá é que a Lali, a gente fala que que hora soa de um jeito, hora soa de outro. Mas é porque conforme o decorrer da música, a música vai pedindo maneira diferente de você executar. Então a impressão que eu estou tendo agora é que a Lali é uma voz fina, mas fechada. Não é um troço muito agudo, como é o da Anitta, por exemplo. Talvez a questão é... Mais suave, ela tem um peso a mais na voz. Isso, isso, mais suave. Não é uma coisa suave, mas eu percebo isso. E talvez essa questão da Anitta ter um pouco, cantar um pouco na região nasal reforça um pouco também essa diferenciação de uma para a outra. Essa é a impressão que eu tenho. Você teve a minha impressão, comenta aqui que essa é a nossa impressão. A Anitta é a minha américa! Obrigada! A Anitta é a minha américa! Obrigada! É impossível não perceber! Olha só! Vocês procurem a Pabllo Vittar cantando com a Lali ao vivo. A música que elas gravaram, eu não me recordo agora o nome. Procura ver aí no YouTube para vocês verem a diferença de tamanho da Pabllo Vittar para a Lali. Mas eu achei bem legal essa diferenciação da voz da Lali e da Anitta é muito interessante porque pode ser que sejam duas pessoas que cantam como soprano, mas uma tende a ter uma voz um pouco mais pesada, mais fechada que a outra. E mesmo se a Lali for mesa soprano, como a Ana bem disse, como a gente bem falou aqui, uma boa mesa soprano ela consegue ter esse recurso de tanto para o agudo quanto para o grave sem muita dificuldade. É claro que não tem como exigir que uma pessoa de voz média cante muito igual a uma pessoa de voz fina ou de uma voz muito grossa. Tem casos excepcionais que conseguiram e conseguem isso, mas não é uma regra. Bom pessoal, mas de qualquer forma essa é a nossa opinião. Comenta aqui em baixo, a gente quer saber sua opinião também, concorda com a gente ou não concorda com a gente. Faltou alguma informação? Pode comentar aqui, a gente lê todos os comentários. Inclusive a participação de vocês é extremamente importante, sempre corrigindo a gente. A gente não evoca a verdade que as vezes a gente fala uma coisa errada ou não. Mas vocês sempre estão aqui comentando, isso é muito legal. A gente fica muito grato por essa participação de vocês. Se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal. Clique na notificação, dá o gostei que ajuda bastante além de... Segue a gente lá no Instagram, o link está aqui em baixo na descrição desse e de todos os outros vídeos do canal. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do react e a gente se vê no próximo vídeo. Tá certo, tchau. Tchau.